quinta-feira. Panorama noventa e cinco apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Vander Weiden, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, doutor Vander, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia Geraldinho, que tá nos estúdios também, bom dia a todos os nossos ouvintes queridos do Panorama noventa e cinco, é sempre satisfação tá aqui pra falar de assuntos do coração. E o nosso tema de hoje é e a pergunta que vem logo na mente é o que é bloqueio de ramo? Certo, tema de hoje, então a gente trouxe um um tema, acho que nessa nessa história todinha de seis, seis anos, quase oito anos. Oito já? Pois é. Rapaz, o tempo é ligeiro. Passa rápido. Eu não me lembro se eu tinha trazido ainda esse esse tema que é um tema até frequente dentro dos consultórios e até mesmo na prática clínica de quem não é cardiologista. O que o que é bloqueio de ramo então? Vamos lá. O bloqueio de ramo, vou segmentar aqui por partes, é um distúrbio da condução ou da passagem, né? Conduzir é passar, é atravessar, é um distúrbio da condução da corrente elétrica pelo coração, certo? Então, pra gente entender um pouquinho melhor sobre o que seria o bloqueio de ramo, a gente precisa entender qual é o papel dessa corrente elétrica. O coração, ela é uma bomba que distribui sangue pro corpo todo. Ele é um músculo, na verdade, né? É uma bomba, mas a estrutura do coração é um músculo oco por dentro, aí o sangue entra, ele contrai e aí ele bombeia o sangue. Pra poder fazer esse serviço de distribuir sangue, ele precisa exatamente fazer o que todos os outros músculos do nosso organismo fazem. Quem faz academia sabe o que é que o músculo faz, né? Ele contrai e ele relaxa, contrai e relaxa. Só que ele faz isso, diferente dos músculos que a gente usa na academia, no dia a dia, no trabalho, que a gente usa conscientemente, voluntariamente, o coração, ele faz isso independente da nossa vontade. Então, ele começa a trabalhar lá pela oitava semana de, sexta, oitava semana de vida, a gente já dentro da barriga da nossa mãe e vai até o último instante da nossa vida de forma automática. Ele trabalha sozinho. Nesse processo de contrair e relaxar, contrair e relaxar, alguém precisa dar o comando pra ele, já que não é a gente quem conscientemente manda o coração bombear o sangue, alguém precisa fazer esse processo. E existe, então, um sistema, um sistema elétrico, que gera uma corrente elétrica sozinho, espontaneamente, dentro do nosso coração, certo? Esse sistema elétrico é conhecido como sistema de condução ou sistema da corrente elétrica do coração. Essa corrente elétrica, ela é gerada num determinado ponto, esse ponto fica na parte de cima e no lado direito do coração. A gente chama isso de, geralmente, pra maioria das pessoas, a gente chama isso de nó sinusal. E de lá, essa corrente elétrica, uma vez, sendo gerada espontaneamente, de forma espontânea, sem nenhum, sem a gente fazer nada, essa corrente elétrica, ela é, então, distribuída pra o coração inteiro. Cada local que vai recebendo a informação da corrente elétrica, onde ela tá passando, vai se contraindo. Porém, pra que o coração tenha uma maior eficiência, como bomba, né, como, é, como distribuidor de sangue, o interessante é que essa informação da corrente elétrica que tá chegando lá pra dizer assim, olha, tá na hora de você se contrair, certo? Essa informação, o interessante é que ela chegue ao mesmo tempo pra todo mundo. É, fazendo mais ou menos um, um, um analogia aqui, é como se tivesse, se botasse nós três aqui, eu, eu, você, Marcos e Geraldinho pra gente empurrar um carro, empurrar aqui um, um carro que deu prega ali do lado de fora. É, aí alguém tá lá no, no, no motorista e aí ele vai disso, tá na hora de empurrar? Quando ele diz que tá na hora de empurrar, se nós três fizermos o, o mesmo esforço ao mesmo tempo, é mais eficiente que a gente consiga, é, mover o carro do que cada um de nós tentar uma vez. Tenta mais uma vez, depois tenta, depois tenta Geraldinho, depois tenta eu. Então, pra que o coração consiga se contrair com maior eficiência e distribuir, bombear o sangue com maior eficiência, a informação de, tá na hora de bombear o sangue, tá na hora de se contrair, ela deveria chegar ao mesmo tempo em todas as partes do coração, certo? Pelo menos todas as partes dos ventrículos, que é realmente a, 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 o segmento do coração que distribui o sangue. E aí, essa é a situação normal da, das pessoas, né? As pessoas normalmente recebem essa informação por meio dessa, desse sistema de condução, né? Que distribui a informação por meio de uma corrente elétrica, dizendo pro coração, tá na hora de bater. Essa informação, ela chega toda ao mesmo tempo. Nesse, nesse cenário, você não tem bloqueio de ramo, né? O que seria esse bloqueio de ramo? Na verdade, essa informação, ela chega por meio de ramos, né? De, que são pequenos feixes nervosos, que são distribuídos por todo o coração. Então, são ramos de nervos, né? Ramos de pequenos nervos que estão lá distribuídos no, no coração. É, essa informação, ela chega e chega ao mesmo tempo pra todas as áreas dos ventrículos. Quando você tem um bloqueio de ramo, você tem que ir um desses locais, um desses ramos que tá levando essa informação, ele tá atrasando, ele não consegue chegar, é, a sua informação no mesmo tempo que os outros. E aí, o que é que vai acontecer? O coração vai, é, bombear o sangue de uma forma que não é tão eficiente quanto a forma convencional, quando chega a informação toda de uma vez. Então, os bloqueios de ramo, existe, é, vários bloqueios de ramo, mas os mais, mais, é, mais comuns, né? Pelo menos pra gente, é, elencar aqui os, os dois mais comuns, são o bloqueio de ramo esquerdo e o bloqueio de ramo direito, né? É, esses, esses dois bloqueios, eles impedem, não, não impedem, né? O resultado do, do bloqueio de ramo, que é um problema exatamente nessa corrente elétrica, é, resulta em que a informação da contração, ela chega em momentos diferentes pra operação, isso pode resultar em uma contração, é, um processo de, 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 de contração muscular um pouco mais ineficiente, um pouco menos eficiente do que seria se a informação chegasse toda ao mesmo tempo. Agora, é, o que a pessoa sente e como descobre se tem bloqueio de ramo? Pronto. O que que a pessoa sente? Normalmente a pessoa não sente nada, Marcos. Apesar da gente falar que, ah, você tá sendo ineficiente, mas em geral, o paciente não sente nada especificamente pelo bloqueio de ramo. É uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa, sim, é uma doença silenciosa. É, é, eu vou chamar até de uma condição, porque em alguns casos, especialmente pra bloqueio de ramo direito, você pode ter isso, é, é, de, sem nenhuma doença cardiovascular associada. Alguns pacientes com bloqueio de ramo direito, a gente investiga, a gente procura informações e a gente não encontra nenhuma causa, é, de doença mesmo, pra gente atribuir ao que provocou esse bloqueio de ramo direito. No bloqueio de ramo esquerdo, geralmente, o paciente deve ter alguma doença associada, sendo as doenças mais comuns aí, a doença hipertensiva, né, a pressão alta, a doença isquêmica, que é a popular angina, infarto e a doença nas válvulas cardíacas. Essas são as três condições que, de um modo geral, é, mais levam à formação do bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo direito também pode ser causado por essas mesmas, mas também por outras condições, como doenças de chagas, algumas doenças congênitas, doenças que você já tem logo ao nascer, é, mas também, ao mesmo tempo, o bloqueio de ramo direito pode aparecer em pessoas que a gente investiga, investiga, investiga e não encontra nenhuma doença pra dizer, é, qual foi a, a causa. Então, por essa razão, às vezes, eu trato ela com, como uma condição, como uma, uma situação que você, que a gente encontra, é, no paciente, muito mais do que uma doença propriamente dita. Mas ela é silenciosa, mesmo quando ela é reflexo de uma outra doença, ela pode ser silenciosa, como é o caso, por exemplo, da hipertensão, algumas doenças valvares, é, até mesmo a doença isquêmica do coração, ela pode se manifestar, ela pode se manifestar, às vezes, só com o bloqueio de ramo e o paciente não sente nada e a gente só vem perceber tempos depois. Então, em, em termos de sintomas em si, o paciente dificilmente vai ter algum tipo de problema, exceto quando ele tem, de fato, um atraso muito grande, quando esse atraso, a gente tá falando aqui de atraso, só pra gente ter uma noção, é assim, ou a, a velocidade com que o coração se contrai, essa informação é passada, é na casa-lei dos cem milésimos de segundos, certo? Quando a gente ultrapassa cento e vinte milésimos de segundos, ou seja, por uma diferença, de vinte milésimos de segundos, a gente já pode ter a caracterização aí de, de, dos bloqueios de ramo e você pode ter algum, algum grau de, de, de perda de eficiência na contração do coração, mas isso normalmente não resulta em nenhuma repercussão clínica para o paciente. Quando você tem bloqueios de ramo maiores, mais largos, né, cento e quarenta milissegundos, cento e sessenta, cento e oitenta, aí, realmente, ele perde a sincronização entre os, os, as paredes do coração, a contração passa a se tornar realmente muito ineficiente e aí o paciente pode se, se, se queixar nesses, nesses casos de, é, sintomas caracterizados por, por dificuldade no, no bombeamento, é, por dificuldade no bombeamento, é, do coração e aí essa, essa dificuldade se manifestaria por, por meio de cansaço. Agora, a pergunta que não quer calar é justamente essa, tem tratamento? Precisa de tratamento? É, não pra, pra, pra o bloqueio de ramo especificamente, a não ser nessas, nessas situações, onde você tem aí um bloqueio de ramo com um, um QRS. QRS é, 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 o, o, a onda que a gente vê dentro do eletrocardiograma que a gente dá o diagnóstico. Falar nisso, eu, eu, eu falei a, 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 o que é que o paciente sente, não falei como a gente diagnostica, a, como é que a gente diagnostica, então, o bloqueio de ramo? Como o paciente não sente nada, na maioria das vezes, né, a grossa maioria das vezes o paciente não sente nada, o diagnóstico, ele é feito por meio de exames complementares, nem, nem a própria ausculta do coração, se escutar o coração, ela ajuda muito. Existem algumas pistas que a gente pode ter quando a gente é ausculta o paciente, mas pra confirmar mesmo, a gente precisa do apoio de exames complementares. Nesse caso, o exame complementar seria o eletrocardiograma, é o exame mais simples, é, que a gente tem dentro da cardiologia, o exame complementar mais simples, mas é o que é capaz de firmar esse diagnóstico. É, e aí, é, como é que a gente faz o tratamento? No, é, tratamento dos pacientes com bloqueio de ramo, é, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, que não tem esse alargamento tão grande, do que a gente chamou aí de, de, de QRS, é, quando essa, essa sincronização, ela ainda se mantém de alguma forma, você não tem nenhuma indicação pra tratar o bloqueio de ramo, você trata apenas a doença de que causou. Então, você vai, uma vez que você vê um bloqueio de ramo no paciente, você tem que ir atrás de qual é a causa. Isso é pelo envelhecimento natural, isso é porque você tem diabetes, isso é porque você tem pressão alta, isso é por conta de alguma doença cardíaca instalada já, como angina, é, teve um infarto, deixa eu investigar aqui, tem alguma doença nas válvulas, foi uma doença que já teve de nascença, uma doença congênita, então você vai atrás de detectar o que, que outra doença produziu o bloqueio de ramo, e aí você vai tratar essa outra doença. Nos casos mais avançados, onde você tem realmente um alargamento muito grande do QRS, aí tá indicada uma terapia muito específica, que é, ela é restrita a uma, uma minoria, é, de pacientes, né? Um, é um grupo muito selecionado, são muito poucos pacientes que necessitam de fato desse, desse tipo de tratamento, que é conhecido como terapia de ressincronização cardíaca, que é uma, uma forma de marca passo, né? Você coloca um, um aparelho no coração, pra ele ressincronizar e fazer com que o coração bata mais próximo, assim, mais ao mesmo tempo. Mas isso é, é, é a exceção da exceção, são raríssimos os pacientes que, que vêm a necessitar desse, desse tipo de conduta. A grossa maioria dos pacientes que tem bloqueio de ramo, seja bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo, eles não necessitarão de nenhum tratamento para o bloqueio de ramo, eles apenas precisarão ser investigados, pra ver se tem mais alguma doença associada, e aí, no caso de ter essa doença, a gente precisa tratá-la. A nossa amiga, ela mandou pra cá uma mensagem, eu tenho esse bloqueio do ramo direito, nunca senti nada, já fiz exames da doença de Chagas e nada deu, descobri no exame de eletrocardiograma. Isso, exatamente, o eletrocardiograma é o exame que dá o diagnóstico e o bloqueio de ramo direito, como a gente havia comentado anteriormente, ele de fato tem, é, em alguns pacientes, especialmente alguns pacientes mais jovens, a gente vê que eles desenvolvem o bloqueio de ramo direito sem doença cardíaca associada. É obrigatório, uma vez que você veja o bloqueio de ramo direito, mesmo num paciente jovem, é obrigatório que você faça uma investigação, porque a gente, de cara, não tem como saber se é por uma doença ou se é uma, uma condição, se é, se você nasceu assim. Então, a gente faz investigação, geralmente com outros exames complementares, o diagnóstico vem do bloqueio de ramo, vem por meio do eletro, mas aí você faz outros exames para ver se não tem alguma outra doença cardíaca. Em você não encontrando nenhuma doença cardíaca, aí a gente vai seguindo um acompanhamento mais tranquilo com relação a esse paciente e, de fato, não precisa de nenhum tratamento. Nos outros casos, onde você consegue descobrir que é por alguma doença, doença de Chagas, por exemplo, é uma das doenças que a gente primeiro vai investigar, principalmente pela prevalência, por existir muito aqui no nosso meio. Então, a gente investiga a doença de Chagas, por meio do exame de sangue simples, se confirmar, já já parte para o tratamento. Se não confirmar, nós então seguimos adiante em busca de outras, outras patologias. Mas é, é isso, o, 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 a via de investigação e de tratamento normalmente é essa. Se você encontra a doença, você trata, se você não encontra a doença, você apenas acompanha. O nosso amigo Júnior Fage, está aqui, ele mandando aqui um abraço. Oh, abraço, Júnior. E pedindo para que você comente aí sobre primeiro, segundo e terceiro grau do bloqueio de ramo. Tá, os bloqueios, os bloqueios especificamente de ramo, eles, hoje em dia a gente não usa mais o termo bloqueio de ramo de primeiro, segundo e terceiro grau. É um, é um detalhe muito técnico, certo? Hoje em dia a gente prefere tratar como, como bloqueios incompletos e bloqueios completos de ramo. Os bloqueios incompletos também são tratados como apenas distúrbios de condução, não aparece no laudo como, como bloqueio de ramo. O bloqueio de ramo completo, você vai ver lá no laudo como bloqueio de ramo mesmo, porque o paciente cumpriu determinados critérios no eletrocardiograma, é, de, de, desse bloqueio de ramo, que é uma duração, o, 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 o critério fundamental para você definir isso, é uma duração, é, dessa, da passagem da corrente elétrica através dos ventrículos, uma duração superior a cento e vinte milésimos de segundo. Talvez, é, ele, é, nosso amigo Júnior tenha, tenha se referido a isso, talvez, tentando falar de um outro tipo de bloqueio, que são os bloqueios atrioventriculares, também conhecidos como BAVs. Aí, esse sim, realmente o grau do bloqueio, ele tem diferença, por quê? Bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é uma outra situação, a gente pode até trazer em um segundo momento, ela é uma condição que a gente vê em alguns pacientes, especialmente pacientes mais idosos, pacientes, alguns muito treinados, né, é, pacientes que são atletas profissionais, a gente chama de, essa condição de vagotonia, você tem uma frequência cardíaca mais baixa, a passagem da corrente elétrica passa a ser um pouco mais lenta e aí você pode apresentar esse bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Quando o paciente tem esse bloqueio de primeiro grau, normalmente ele não tem nenhum tipo de repercussão e nenhum tipo de risco para a sua saúde. Os bloqueios de terceiro grau, por outro lado, eles são bloqueios avançados, onde você pode ter sim alguma repercussão, repercussões importantes para a saúde, inclusive risco à vida do paciente. Por isso que habitualmente, os bloqueios de terceiro grau, que também são conhecidos como bloqueios atrioventriculares totais, eles têm uma indicação de tratamento para praticamente todos, a não ser que tenha sido causada especificamente por alguma condição, como o uso de um remédio ou uma doença ali muito pontual, que você consiga resolvê-la e você cure o problema. Na maioria das vezes, a gente não tem, não tem essa situação e quando o paciente tem um bloqueio atrioventricular, não é bloqueio de ramo, bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total, você precisa do tratamento que é o implante do marcapasso. No meio deles, entre o primeiro e o terceiro grau, vai ficar o segundo grau. Aí a gente tem alguns detalhes técnicos, a gente usa algumas informações do eletrocardiograma para tentar diferenciar o tipo do bloqueio de segundo grau, se é tipo 1 ou tipo 2, porque o tipo 1 está mais próximo do bloqueio de primeiro grau, é mais tranquilo e a gente não precisa habitualmente nenhum tratamento intervencionista. Os bloqueios de tipo 2, eles são um pouco mais arriscados e via de regra, por precaução, a gente indica tratamento com marcapasso para os pacientes. Ouvinte, coloque o seguinte, eu estou falando, tenho 50 anos, consigo trotar uma média de 2 quilômetros em 30 minutos, duas vezes por semana. Como fica meu coração, corpo e saúde se consigo manter esse hábito? Ah, com certeza, a expectativa é de que fique cada dia melhor, tá certo? O exercício físico, ele é um tratamento, certo? O exercício físico é um tratamento e é uma prevenção para doenças cardiovasculares. Para quem não tem ainda nenhuma doença cardiovascular, ele funciona como uma excelente prevenção. Veja, isso não vai garantir com 100% de certeza, eu não posso ir aqui ao cartório para a gente assinar um termo aqui, garantindo com 100% de eficácia e de certeza que o exercício físico vai proteger o paciente contra toda e qualquer doença cardíaca durante todos os dias da vida da pessoa. Mas a gente sabe, por meio de estudos e não são poucos, são muitos estudos, a gente sabe que o exercício físico regular e esse aí que ele falou, que é o trotezinho, a caminhada com trote, o exercício físico aeróbico regular, ele condiciona o coração, ele prepara o coração para algumas situações adversas que vêm para o futuro. É como se você estivesse preparado, literalmente preparado mesmo. Porque, para para pensar, o pessoal que faz, o pessoal aí das polícias, da PM, da polícia rodoviária, da polícia federal, que nos escutam, o pessoal que faz, que faz concurso para PM, para polícia, quando ele é, quando ele vai para a admissão, ele precisa passar por uma série de treinamentos físicos, certo? Precisa cumprir lá, não sei quantas barras, precisa fazer abdominal e principalmente precisa fazer uma determinada corrida. Por que isso? Porque a gente sabe que pela natureza da profissão, da polícia, pode ser que o paciente, o paciente, perdão, pode ser que o profissional, ele seja instado, ele seja requerido ali dele, que ele faça uma determinada corrida, que ele tome uma determinada ação, né? Então, ele tem que estar preparado, né? O que se espera minimamente é quando a pessoa vai entrar numa corporação como essa, que ele esteja preparado para determinadas situações adversas que podem vir. A mesma coisa a gente faz quando a gente faz o exercício físico no nosso coração. Veja, uma doença que, graças a Deus, está saindo um pouco da 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 nossa rotina, mas ainda está por aqui, está como um fantasma aqui sempre presente, que é o covid. Levou diversas pessoas, levou, ceifou a vida de diversas pessoas. O que é que acontecia ali no covid, além da dela, dela atacar os pulmões, que era uma coisa muito óbvia, ela pegava dois grupos específicos de pacientes, pacientes sedentários e pacientes muito obesos. A gente via que no início da doença, eles tinham uma uma mortalidade maior. E por que isso? Porque a doença em si era uma doença que atacava não apenas os pulmões, mas todos os sistemas do nosso organismo e era preciso que você tivesse um preparo para para se defender de de algo que estava lhe atacando. Dá para entender o contexto aqui? Então, quando você faz um exercício físico, você é como se você preparasse o seu corpo para alguma adversidade que pudesse aparecer mais à frente. Essa adversidade pode vir de qualquer forma, pode vir na forma de de uma queda com uma fratura de um de de uma perna, fratura do fêmur, ela pode vir na forma de um de uma infecção, como foi o covid, uma pneumonia ou infecção urinária. Mas quanto quanto mais você se prepara, quanto mais você faz exercício físico para para obter um bom condicionamento, mais você vai estar apto para resistir melhor lá no futuro a essas coisas. E elas nem parecerão tão graves assim. Já para a pessoa que é sedentária, que não faz exercício físico, né, que não faz o que nosso nosso ouvinte aí fez, é o que acontece? Às vezes, pequenas doenças, elas tomam uma uma dimensão muito grande e aí o paciente se sente abatido pela doença e aí ele não consegue enfrentar a doença e aí aquilo vira um problema na vida dela e lá na frente vai inclusive terminar como um fator que vai encurtar o tempo de vida dela. Então, é reconhecido que o exercício físico, ele melhora a qualidade de vida e ele aumenta os dias de vida, os meses, os anos que a gente já tem programados. Então, parabéns aí, nosso nosso ouvinte pelo pelo exercício que ele tem feito. Doutor Vanderwey, de médico-cardiologista, ele atende no Instituto Médico Ameno, na Rua Teresinha Leite, mil oitocentos e oitenta e três, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone nove nove quatro trinta e um zero meia oito um. Lembrar que o Instituto Médico Ameno funciona ali na Clínica São José. Ali é um complexo hoje de saúde, né? Clínica São José, Instituto Médico Ameno e lá você vai encontrar o doutor Vanderwey, de médico-cardiologista. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. São sete horas trinta e sete minutos, a gente volta já já com o